A Dinamarca tomou uma decisão curiosa para preservar o clima do planeta. O país vai se tornar o primeiro no mundo a tributar arrotos e flatulências de gado. O gás de metano que sai do corpo dos animais é o segundo com efeito estufa mais presente na atmosfera. A medida inusitada pretende ajudar o governo dinamarquês a atingir seu objetivo de neutralidade de carbono até 2045. A partir de 2030, as emissões de metano causadas pela flatulência de bovinos e suínos serão tributadas em 300 coroas, R$ 239 na cotação atual, por tonelada equivalente de dióxido de carbono. O valor aumentará para 750 coroas em 2035, no âmbito de um acordo alcançado em junho entre o governo, parte da oposição e representantes dos pecuaristas, da indústria e dos sindicatos. O parlamento do país escandinavo, que se apresenta como um dos mais virtuosos em questões climáticas, ainda deverá aprovar o texto. A Dinamarca é um dos principais exportadores de carne suína no mundo.